Olá, muito boa noite pra você. Boa noite, está na hora das notícias do nosso estado. E a gente começa hoje falando sobre o julgamento do motorista de uma carreta bitrem que se envolveu em um acidente com 5 mortes e 12 feridos no anel rodoviário. Isso aconteceu em 2011. Quem tem as informações ao vivo pra gente é minha colega Kiwani Rodrigues. Boa noite Kiwani, conta pra gente como é que está inclusive esse julgamento. Boa noite pra você André, boa noite Gisele, boa noite a todos. O júri de Leonardo Faria Hilário começou por volta de 8h30 da noite e durante o dia foram ouvidas três testemunhas, entre elas uma das vítimas. Ele também foi ouvido e agora o julgamento está na fase dos debates. A previsão de término é 9h da noite. E olha só André, esse acidente, como você mesmo disse, aconteceu em 28 de janeiro de 2011. Leonardo Faria Hilário, ele dirigia uma carreta que transportava 37 toneladas de trigo. E no trecho do Betânia, na descida do Betânia, ele perdeu então o controle dessa carreta. A perícia constatou que ele estava a 115 km por hora em um trecho em que é permitido 60 km por hora. Ele arrastou 14 veículos, deixou 12 feridos e 5 mortos. É com você André. Obrigado pelas informações, Kiwani Rodrigues. Bom, agora um alerta. Uma nova modalidade de crime tem deixado motoristas de vans escolares e estudantes em pânico. Pois é, os assaltos têm ocorrido com frequência, principalmente de manhã. A polícia militar garante que vai intensificar a fiscalização e conta com a ajuda dos pais. Veja na reportagem. Com medo da violência nos ônibus coletivos, muitos pais mandam os filhos para o colégio ou faculdade, de vans ou micro-ônibus escolares. Um serviço que até então oferecia segurança e tranquilidade às famílias. Mas segundo o Sindicato dos Transportadores de Escolares, de Belo Horizonte, região metropolitana, assaltos têm assustado motoristas e estudantes. A gente tem recebido essas notícias com muita preocupação. O transporte escolar trabalha com criança e é uma situação que coloca em risco toda a coletividade, não só os operadores, como também os menores. É uma situação que preocupa e nós temos buscado as autoridades uma solução para esse problema. Este proprietário de micro-ônibus escolares, que prefere não aparecer, relata que os motoristas que trabalham nos veículos estão temerosos. Não tem segurança nenhuma, sai para trabalhar, não sabe se volta. Essa modalidade é nova, eu mexo com escolar de 16 anos e meu pai já há mais ou menos uns 20, 25 anos, nunca teve um assalto nos escolares. E a gente fica com medo, porque não sabemos o que vamos fazer. Em um dos assaltos ocorridos nessa semana no bairro Nazaré, na região nordeste de Belo Horizonte, o motorista relatou à nossa equipe que ele foi abordado por volta das 6h15 da manhã, quando aguardava o embarque de um estudante. Ele foi abordado por um homem que desceu de uma moto. Armado, o homem ordenou que o motorista desligasse o veículo. Ele então deu a volta, entrou no micro-ônibus e pediu para que os estudantes entregassem os celulares. Um momento de pânico que o motorista relatou à nossa equipe, foi que algumas crianças resistiram, não queriam entregar os celulares. Momento então em que ele ameaçou matar o motorista na frente das crianças. Esta motorista, que também por medo prefere não aparecer, relata o que vem acontecendo nas ruas. Já são quatro assaltos, todos na parte da manhã, e os pais pagam transporte para oferecer segurança para os filhos, e a gente não consegue suprir essa necessidade dos pais, que é a segurança das crianças. Para a Polícia Militar, o número de ocorrências é pequeno, mas por envolver crianças, a corporação está atenta e conta com a ajuda dos pais. Número pequeno de amostras, mas ainda assim preocupante, porque a Polícia Militar sempre atua em relação à prevenção. conclama às associações, aos pais, aos envolvidos que procurem a Polícia Militar, para que nós possamos também fortalecer essa célula protetiva, assim como a rede de vizinhos protegidos, de escolas protegidas, de comércio protegido. É importante. Um homem de 34 anos foi morto a tiros dentro de uma casa lotérica em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com a polícia, a vítima foi baleada e morreu no local. Outra pessoa que também estava na loja foi baleada no ombro. Um homem entrou na lotérica efetuando disparos de arma de fogo contra o Ender Paulo Dias, conhecido pela Polícia Militar por algumas passagens como Bocassa. A vítima foi atingida na cabeça e, mesmo sendo socorrida pelo corpo de bombeiros e levada ao Ai do bairro Tibere, não resistiu. O movimento na lotérica era intenso na hora dos disparos e uma senhora foi atingida no braço e levada ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. A identidade dela ainda é desconhecida. Aqui no local houveram duas vítimas, duas vítimas baleadas. A primeira delas estava consciente, orientada, foi atendida pela Polícia Militar, levada até a Universidade Federal de Uberlândia. Chegamos ao local, havia uma vítima ainda no local, com diversas perfurações na cabeça e no tórax, em quadro de parada cardiorrespiratória. Nós demos atendimento para ela no local e deslocamos para a unidade de saúde, onde foi testado o óbito. A lotérica estava com algumas pessoas dentro, não estava cheia, mas uma das vítimas estava usufruindo do serviço da lotérica e acabou sendo ovejada. Não tinha nada a ver com a situação. Estamos colhendo dados de pessoas que viram o veículo chegar, tentando buscar a característica para tentar levantar a possível autoria. Imagem terrorizante ali, né? Vou falar de coisa boa agora. Gente, a sorte está lançada. O sorteio da Quina de São João pode pagar um prêmio de até 140 milhões de reais amanhã. Já imaginou? Já imaginou? Para levar essa bolada, o apostador precisa acertar aqueles cinco números mágicos sorteados pela Caixa Econômica Federal. E olha, tem muita gente confiante, viu? Não são dois, três ou quatro. Passou de 120 e chegou a 140 milhões de reais. É ou não é muita grana? O que você faria com tanto dinheiro? Olha, compraria uma casa para mim e ajudar a minha família. E um estudo para minha filha, para fazer uma faculdade. Primeiro eu ia viajar. Depois eu voltava e pensava no que eu ia fazer. A sorte está lançada para quem apostar na Quina de São João. Para levar a bolada, o apostador precisa acertar cinco números e o prêmio não acumula. Se aplicados em um investimento de baixo risco, os 140 milhões vão render para o sortudo por mês 860 mil, já livres de impostos e inflação. Só para a gente ter uma ideia, com 140 milhões de reais, dá para comprar 3.500 carros populares ao preço de 40 mil cada um. O sorteio acontece nesta sexta-feira à noite e se você, ao acordar no sábado, perceber que é um milionário, qual será a sua reação? Eu acho que vai ser normal, porque já faz tempo que eu sou doido para ganhar nisso. Sou hipertenso, né? Tenho que ficar calmo, né? Vamos esperar para ver, quem sabe, né? Enquanto eu conversava aqui com as pessoas na lotérica, eu pensei, não custa nada apostar, não é mesmo? Quer dizer, uma aposta simples de cinco números custa um real e cinquenta centavos. E com um volante desse aqui, a minha chance de ganhar é de uma em 24 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Mas vai que dá, né? Boa sorte para mim e para você que apostou e para você que ainda vai apostar. As apostas podem ser feitas até às sete horas da noite desta sexta-feira, dia de São João. E anote aí a dica desse economista. Buscar, por exemplo, constituir um fundo e buscar um gestor de investimento e evitar conselhos de pessoas que não entendem do assunto, evitar compra de bens muito caros que vão imobilizar uma parte muito grande desse recurso e, com isso, perder o potencial de geração de renda para o futuro. Bem cuidado, pode-se manter perpétuo esse volume de dinheiro na manutenção de várias gerações de uma família. Ai, ai, o que você faria com tanta grana, hein, gente? Ai, muito dinheiro. Tem que sentar e planejar com calma. Com certeza. Olha, daqui a pouco tem as notícias do esporte aqui no Jornal Bande Minas. E você vai ver ainda, mesmo em tempos de crise, comércio online cresce no nosso estado. A gente volta com a reportagem daqui a dois minutos. Até já. A gente está de volta agora, a gente passou um intervalo inteiro falando sobre o que fazer com 140 milhões de reais. Ora, vamos falar agora sobre o comércio digital que surgiu aqui no Brasil há cerca de 15 anos. E como o investimento e o risco inicial para abrir uma loja virtual são baixos, o segmento vem se popularizando cada vez mais. Só neste ano, duas mil lojas virtuais foram abertas aqui no nosso estado. O ambiente é de uma casa com cozinha, também sala de estar. Mas aqui funciona a empresa do Alexandre, que viu no comércio eletrônico uma oportunidade de ser dono do próprio negócio. Ex-professor de história no funcionalismo público, Alexandre investiu no segmento e abriu a loja em 2013. A empresa começou como MEI, só a minha esposa começou, e você tem um mínimo de faturamento anual. Com quatro meses ela superou esse valor limite. Aí a empresa se transformou no ME. Em pouco tempo, acho que mais seis meses, ela também superou o patamar mínimo. Aí eu saí de onde eu trabalhava, exonerei. E a gente fez sociedade, montamos a empresa, uma limitada, não é PP, e aí aos poucos eu fui montando a equipe. Na equipe, cada um tem uma função específica. Eu fico com a gestão financeira, a Thelma ficou com a gestão de logística, o Cleito fica com a gestão administrativa, o Caio com a gestão comercial e o Denise com a gestão de expedição. Cada um tem uma função bem específica na empresa, é o que faz a empresa funcionar. Hoje a loja virtual especializada em bebedouros recebe pedidos de todo o Brasil e Alexandre se soma ao número de pessoas que abriram uma loja virtual em Minas Gerais nos últimos anos. Um aumento de 94% em 2015 se comparado com 2014. Segundo este especialista do setor que está na capital mineira para o encontro do ramo, apenas neste ano, duas mil lojas foram abertas em Minas Gerais. Como o investimento e o risco inicial para abrir uma loja virtual são baixos, o segmento vem se popularizando nos últimos cinco anos. Vai ficar cada vez mais fácil que os empreendedores consigam vender pela internet. Então a tendência é que a tecnologia cada vez seja mais avançada e mais comum para o usuário. Hoje o mercado oferece tudo para quem quer iniciar o negócio, mas o especialista alerta que para ter sucesso é preciso total transparência. Toda negociação tem que ficar muito clara, afinal o consumidor final ele não está vendo o produto ali na frente. Então o quanto mais transparente em termos de regras de entrega e da qualidade do produto o empreendedor que está vendendo pela internet for, melhor vai ser para ele porque ele vai conquistar um cliente e o cliente não vai ter nenhuma surpresa negativa ao receber o produto em casa. Lembra do Alexandre? Pois é, além da transparência, ele também apostou na persistência. Tem que ter persistência. No início a gente trabalhava de sete da manhã à meia-noite, quase todo dia, inclusive sábado e domingo, porque a gente tinha que acertar todos os pontos. Então em momento em que a gente desistiu. Agora o futebol. O Atlético finalmente conseguiu emplacar a segunda vitória seguida no Brasileiro. Desta vez o time alvinegro derrotou o Corinthians no Mineirão. No primeiro tempo um jogo mais estudado. Levou quase dez minutos para o Atlético chegar pela primeira vez. Cleiton tentou Fred, mas o centroavante estava cercado. Só que foi o Corinthians que levou mais perigo nesse chute de Guilherme. Depois Fred exigiu boa defesa de Cássio e no rebote Robinho estava impedido. Neste lance o timão pediu toque de mão dentro da área, o que seria pênalti. O time paulista continuou no ataque e Fagner soltou a bomba. Vitor defendeu e a zaga do galo vacilou. O Endel fez Vitor trabalhar de novo. A segunda etapa começou quente. Léo Silva para o galo e Guilherme tentando para o Corinthians. Aí o Atlético partiu para cima. Tentou com Cleiton. Na sequência Cássio saiu de forma corajosa. Mas tanta insistência valeu a pena. Aos 21 minutos Marcos Rocha cruzou e Fred completou no meio da zaga. 1 a 0 galo. Ele viu a minha movimentação para frente do gol e deu um passo açucarado. Eu só tive o trabalho de jogar para o fundo da rede. 99% do gol foi do marco. Depois de Dátulo perder essa chance, Pedro Henrique deu um presente a Cazares. O equatoriano agradeceu e saiu para a festa. 2 a 0 Atlético. O timão descontou com esse gol de Luca que entrou no segundo tempo. Mas não havia tempo para mais nada. Final, Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. Resultado que mexeu com os dois times na tabela de classificação. O Corinthians deixou o G4 e agora é o sexto colocado. Já o Atlético confirmou a ascensão. 11º lugar e 13 pontos. Lembrando que o galo tem mais dois jogos seguidos aqui em Belo Horizonte. Primeiro América, depois o Botafogo. A gente já conversou antes de disputar esses quatro jogos. Vamos jogo a jogo. Disputando cada jogo como se fosse uma final. Uma vitória merecida e um passo à frente. E espero que seja fortalecimento também dessa equipe, que já jogou dois jogos mais constantes, com mais acertos do que erros. E o Cruzeiro goleou a Ponte Preta em Campinas e aliviou a pressão. Além da vitória, a torcida pode comemorar a chegada de um reforço para o ataque. Depois de golear a Ponte Preta em Campinas, a delegação do Cruzeiro desembarcou em um clima bem mais tranquilo. Fizemos uma grande partida ontem. Reconhecemos isso. Agora é ter a consciência também, os pés no chão. Sabemos que estamos em uma zona desconfortável ainda. E precisamos sair dessa situação logo. Então, acho que é o momento hoje de descansar um pouco a cabeça, curtir um pouco a família também. E já começar a pensar no Palmeiras, que vai ser um grande jogo também. No ano passado, a vitória sobre a macaca em Campinas foi o início da recuperação do Cruzeiro no campeonato. Quem sabe não acontece de novo? Esperamos que assim seja também novamente. Mas nós temos que continuar da mesma forma, com o mesmo espírito, com a mesma luta, para que a gente venha crescer e aí sim vai dar uma tranquilidade maior ao longo do campeonato. O Cruzeiro acertou a contratação do centroavante argentino Ábila, que estava no Huracan. O reforço assinou por quatro temporadas e já desembarca no sábado. Vestindo a camisa 9 da equipe argentina, Ábila marcou dois gols contra o novo clube. Esperança de bola na rede dos adversários. Agrega qualidade. É um jogador diária, com boas características de finalização. Esperamos que ele possa ser muito bem usado aqui dentro do Cruzeiro e que ele tenha muito sucesso. Ainda sobre o Cruzeiro, o clube fechou hoje outra contratação. O atacante Rafael Sobs, o jogador, estava no Tigres do México e tem passagens pelo Fluminense Internacional. Rafael chega para reforçar o ataque celeste. Daqui a pouco tem os destaques da nossa agenda cultural com dicas para o fim de semana. E nós vamos falar também sobre a greve dos transportadores que começa a atingir os postos e por isso começa a faltar combustível em Belo Horizonte. A gente volta já. A greve dos transportadores de combustíveis cresceu e desde ontem começou a faltar gasolina, álcool e diesel nos postos da capital. No início da tarde, o entra e sai neste posto era constante. A cada carro ou moto que chegava, a notícia era a mesma. Acabou o combustível. Estou na reserva, já rodei 170 quilômetros. Eu não sei nem se eu consigo chegar em outro posto de gasolina, como é que eu vou fazer, não sei como é que eu faço agora. Este homem chegou a descer do carro para questionar o frentista, mas não teve jeito. Este carro estava na reserva e o motorista sem saber o que fazer. Trabalhando, você vê, na reserva. Eu cheio de entrega para fazer, olha aí. Está difícil, né? Neste outro posto, o pátio estava vazio. As bombas estavam zeradas de álcool, gasolina e diesel. Desde terça-feira à noite, não houve abastecimento. O etanol começou a faltar desde ontem, a gasolina comum acabou ontem à noite e hoje de manhã acabou a gasolina aditivada. E agora, na hora do almoço, acabou o diesel. E estamos aí contabilizando o prejuízo já do mês. Eu acho que esse mês fecha no vermelho, infelizmente. O diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo conta que vários postos da capital tiveram que fechar as portas por falta de combustível. São centenas de postos comprometidos com o desabastecimento de combustíveis e atinge um raio de aproximadamente 300 quilômetros em torno da refinaria Gabriel Passos, em Betim. A situação é resultado da greve dos transportadores de combustíveis, que já dura dois dias. A categoria protesta contra o baixo valor do frete e o alto custo dos impostos. Enquanto nada é decidido, o diretor do Minas Petro pede para que a população não se desespere. Mantenha a calma e que evite o efeito cascata. Numa atitude cautelosa, alguém que tenta abastecer 10 litros de combustíveis e não acha, quando ele encontrar, ele vai completar o tanque. Acumulando os abastecimentos desnecessários e prejudicando aquele consumidor que poderia ainda encontrar um resto de estoque. A nossa reportagem terminaria aqui, se não fosse esse telefonema recebido pelo dono do posto. Estou conversando aqui, acabei de receber uma ligação do pessoal do CIN de tanques e parece que foi tudo liberado agora, 100%. Agora é só esperar conseguir atender todos os postos, ainda tem um retardozinho para conseguir atender toda essa demanda aí, mas graças a Deus parece que resolveu. De acordo com o Minas Petro, o reabastecimento começou agora à noite, mas a situação só volta ao normal na próxima segunda-feira. Hora da nossa agenda cultural, conta pra gente, Luciana Viana, o que é que vai rolar no fim de semana, hein? Olá, boa noite a todos. A quinta-feira chegou e junto com ela as dicas de cultura e lazer para o seu fim de semana. E a gente já começa com muita ação e ficção científica nas telas do cinema. Cá pra nós, sempre soubemos que eles voltariam, não é mesmo? Depois de Independence Day, o capítulo de agora traz uma catástrofe global em uma escala inimaginável. Usando a tecnologia alienígena, as nações da Terra trabalham juntas para proteger o planeta. Mas nada pode nos preparar para a força avançada dos alienígenas. Para sabermos se o nosso mundo volta da beira da extinção, só mesmo conferindo nos cinemas. E agora a gente vai para as ladeiras da histórica Ouro Preto, que recebe até o próximo dia 27 de junho, a 11ª edição da Cineop, Mostra de Cinema. Esse ano, a edição conta com a exibição de 90 filmes brasileiros e estrangeiros, além de uma programação intensa, que inclui debates, exposições e shows. Corra lá no site da Mostra e confira a programação completa. Das ladeiras de Ouro Preto para os palcos aqui na capital mineira com o público infantil. Simba, um marujo que se alimenta de aventuras e mora no mar. Ele explora reinos fantásticos, descobre novos horizontes e enfrenta monstros, aves, serpentes gigantes e elefantes inteligentes. Muita aventura e fantasia neste domingo no Teatro Bradesco, às 4 da tarde. E a capital recebe até o próximo dia 4 de julho o Savassi Festival, que chega à 14ª edição. E neste ano, um dos destaques do evento é o Jazz no Teatro, que leva espetáculos para os principais palcos da cidade. A programação completa você confere no site do evento. Para os fãs do Pagode, o grupo Sorriso Maroto se apresenta neste sábado no BH Hall. No repertório, sucessos da carreira e canções inéditas. Ah, já para os fãs de Elvis Presley, um tributo para reviver vários sucessos da lenda do rock, com o direito a costeletas eternizadas. E também aquele jeito de dançar, mexendo os quadris de um lado para o outro, nesta sexta e sábado, no Teatro Bradesco. E a semana está sendo especial no Bar Museu Clube da Esquina, em Santa Tereza, com estilos musicais que vão do rock ao blues, passando pelo jazz, a MPB e, claro, muito Clube da Esquina. Amanhã, sim, amanhã tem Marilton Borges nos teclados e Rodrigo Borges, voz e violão. Pai e filho, primeira e segunda gerações, não é, do clube, cantam clássicos da MPB e sucessos memoráveis do Clube da Esquina. E para finalizar, Samuel Rosa e Loborges, mineiros, aqui de Belo Horizonte, ainda que de gerações diferentes, os dois amigos se apresentam neste sábado e domingo no Cine Teatro Brasil Valoreque. O show é de lançamento do DVD da parceria entre os músicos Não Dá Pra Perder. Você confere as dicas de cultura e lazer também na nossa página na internet. Dá uma passada por lá, programe-se e divirta-se. Até a próxima semana com mais dicas de cultura e lazer para o seu fim de semana. Tá certo, Lu, obrigado. É isso aí, até mais. E olha, gente, um ônibus do MOVE foi incendiado no bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. Informações direto da nossa central de apurações com Kiwani Rodrigues, que conta pra gente o que foi que aconteceu. Pois é, André, de acordo com a polícia militar, três suspeitos entraram no coletivo, mandaram o motorista descer e atearam fogo no ônibus. O ônibus estava sem passageiros, então ninguém ficou ferido. Os suspeitos ainda não foram localizados. Mas olha só, esse dado é muito preocupante, porque em 37 dias, quatro coletivos foram incendiados em Belo Horizonte, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Coletivos. E isso implica em um prejuízo de 360 mil reais para cada ônibus incendiado para as empresas, fora os passageiros, né, André? Porque, de acordo com as empresas, elas demoram 150 dias para repor esse coletivo, que deixou de rodar por causa de um ato de vandalismo. Então, os passageiros ficam no prejuízo, André. Pois é, a gente está vendo as imagens do ônibus destruído e passageiros, inclusive as pessoas que usam ali. Muitos deles são os que botam fogo lá, né? É isso aí, a gente fica por aqui, gente. Para vocês, uma ótima noite. Até amanhã. É isso aí, até amanhã. A gente fica agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. Até amanhã, às 10 para 7, a gente está aqui de volta. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.